Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, igual a um lutador? Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a corredor mal não te cobrirá Pela santa verde tu caminharás E no encontrado com teu salvador Neste mundo viver, muitos apesar Cujos corações transportam de pesar Mentaliza mensagens de amor sem par Com teu suportado, é visto guardar E guarda o contato com teu salvador E a corredor mal não te cobrirá Pela santa verde tu caminharás E no encontrado com teu salvador Queres tu com Deus a comunhão viver Tua glória em ti, sempre permanecer 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 com Deus, quando você não tem contato você não conhece, então você precisa ter o contato pra conhecer pra ouvir a voz de Deus nessa noite vamos louvar o 24 da Arba no Pentecoste sucedeu o que Jesus falou pois de repente lá no céu o vento assoprou e veio a casa poder encher e os corações com o poder 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 vem se encostar com o bem nos inflamar com o bem nos renovar com o bem se ver a chama de final teu servo o perfeito e aí tem cada um meu interior as aproximadamente o seu ... E tenho que dar com os servos de Jesus Foi o corpo santo do Senhor E hoje encheu do seu líder Poder, você, poder pentecostal Só vem nos inflamar, só vem nos denunciar Com o teu reino e a alma de real Teus servos batizar E começaram a falar Meus servos de poder Em outras fico a exaltar Ao que mandou trazer Hoje custou o seu amor E o poder Consolador Você, você, poder pentecostal Também nos renovar Ó, peste, vem O chão, mas de vidal Teus servos batizar Andas carregado Teus servos batizar E hoje Sem nenhum auxílio Nenhum salvador Ouvir a mensagem Te deu bom Senhor E tem mais coragem Levar a tua cor Deus vai te guiar Deus vai te guiar Contra as fortes mãos Pode descansar Na tripulação Deixa a tua vida Sempre te pesar Em que Deus vai te guiar Em que Deus vai te guiar Deus vai te guiar Todas as artes a ponte Ele quer levar Alma doida Ouve o seu salar Fenda espinhosa Ele chamou Teu Morte Morte A proposta Contra as fortes mãos Contra as fortes mãos Contra as fortes mãos Deus vai te guiar Podes descansar Podes descansar Na tripulação Veja a tua vida Livre de pesar Em tristeza querida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará As pinturas Segue O teu salvador Seu bem Deus prossegue Seja com dor Deus vai te guiar Contra as fortes mãos Podes descansar Pode descansar Na tripulação Livre de pesar Em tristeza querida Deus vai te guiar Em tristeza querida Deus vai te guiar Deus vai te guiar Amém igreja? Se coloca de pé nessa noite Pega a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Salmos capítulo 1 Salmos verso 1 né Que diz assim Eu estarei lendo O ímpar Igreja o pá E esse sucessivamente Bem-aventurado Bem-aventurado É o varão Que não anda Segundo os conselhos Dos ímpios E nem se detém O caminho dos pecadores E nem se acerta Na roda dos estados E os desejos Pois será como árvore plantada Junto a ribeiros de água A qual dá o seu fruto Na estação própria E cujas folhas não caem E tudo o quanto fizeres Prosperarás Não são assim os ímpios Mas são como a molinha Que o vento esparra Pelo que os ímpios Não subsisterão no juízo Nem os pecadores Na congregação dos justos Que o Senhor conhece O caminho dos justos O caminho dos ímpios Que os perecerá Vamos repetir o verso 6 Toda a igreja Porque o Senhor E este caminho dos justos Amém Vamos orar Amatíssimo Soberano a Deus Olha Pai amado Estamos entrando Numa madrugada dentro Madrugada de peleja Olha Deus amado Madrugada Senhor Aonde o inimigo Olha Deus amado Ele rodeia Olha Deus amado Para tragar vidas Mas Deus Estamos entrando Numa peleja Para ganhar Senhor Olha Deus amado Não colocamos o Senhor Na frente dessa peleja Olha Deus amado Eu peço Olha Deus amado Que nessa noite O Senhor Venha derramar De uma forma Olha Deus amado Diferente a tunção Nessa igreja Olha Deus amado Eu te peço Olha Deus amado Abre o céu Nessa noite Olha Deus amado Abre o céu Nessa noite E nos abençoa Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Os ímpios Eles mesmo falam Sobre o salmo primeiro Estamos diante Dessa palavra Que vem falando Que não devemos Assentar Junto Aos ímpios Estamos vendo Atualmente No século 21 A igreja Em si Sendo tomada Por escândalo Por que estamos Assentando na mesa Dos ímpios Mas o salmo primeiro Vem falando Claramente Que nós devemos Não sentar Não andar junto com eles Estamos diante De um salmo Que vem falando Que bem-aventurado É o varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Que conselho é esse? Muitas das vezes Estamos dentro Da casa do Senhor Escutamos Algumas coisas Aqui dentro Muitas das vezes Levamos Para o ímpio Para ele conhecer Que ímpio é esse? Aquele que não conhece A Jesus Que não confessou Confessado Seu pecado A Deus Não levantou a mão Para aceitar a ele Estamos diante Dessa palavra Muitas das vezes A gente sabe De algumas coisas E mesmo sabendo A gente abre A nossa boca E começa a falar Com eles E Deus manda A gente não Se assentar junto Com eles Se separar Dos ímpios Não é Não conviver com eles Porque convivemos Num mundo Que temos Que conviver Com aqueles Que não conhece A Deus E quem conhece Temos que viver Temos que viver nisso Maioria que estamos Aqui dentro Trabalhamos Sabemos como é Que é estar no meio De quem não é Conhecedor Da palavra de Deus Como estão acontecendo Por aí Muitas deformações Da palavra de Deus Você vê por aí São vídeos São postagens São Coisas que são compartilhadas Em Youtube Facebook Instagram Twitter Sobre Deformação Da palavra de Deus Mas nessa noite Estamos aqui Com os verdadeiros Adoradores Da casa do Senhor Verdadeiros Adoradores Patalovano Saímos Da nossa Casa Da nossa Cama Muitas das vezes Cansado Aquele que trabalhou hoje Veio direto pra cá Para adorar a Deus É difícil É porque o corpo pede cama Mas o Espírito pede a Deus O corpo está pedindo a cama Mas o Espírito de Deus Que está dentro de nós Está falando assim Vai pra lá Vai adorar Vai se revestir De mais uma madrugada Estamos aqui Muitas das vezes Está tendo um livramento Lá dentro do nosso lar Estamos aqui Nessa noite Está tendo um grande livramento Nos nossos familiares Estava indo agora ali Indo na casa do pastor Renato Para buscar algo E ali naquela praça ali De Honório A praça ali do 362 Teve um acidente ali E na hora que aconteceu Não deu pra me ver Eu só passei depois Saiu uma mulher de Deus Falou assim Glória a Deus por grande livramento Deus me deu Porque É difícil Atualmente Você ver verdadeiros adoradores Dentro da casa do Senhor Amém? Estarei louvando os hinos Um hino E peço que a igreja me ajude A tua cara A tua cara O glória a Deus Ó glória Peço que a igreja se coloque de pé Nessa noite Vamos adorar a Deus de pé Vamos começar A esquentar o lugar Vamos começar A cantar os corinhos Amém? Amém? Quem pudesse colocar de pé Se coloque Em todo o tempo Seja Teus vestidos Alcus Como a neve Assim Assim Diz o Senhor Jeová Que Nunca falte Sobre Tua Cabeça Olhos Olhos De alegria Para te renovar Varão de terra Acabou de chegar Converte na mão Para te trocar Azeite da glória Para renovar A tua mente acabou de chegar A tua vida muda que sairá Azeite puro para renovar Ele é Jeová A tua mente acabou de chegar A tua vida muda que sairá Azeite puro para renovar Ele é Jeová Vem, vem conhecer Jesus É teu luar Ele vai te enostar Ele vai, é teu luar Ele vai te enostar Essa é a noite A tua vida muda que sairá Ele vai te enostar 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 E as razões E eu sou o que é que você Ele vai te enostar Ele vai te enostar E o rei Ele vai te enostar Ele vai te enostar Amanhã, a batalha já vai começar, a batalha já vai começar Essa terra é de conquista, uma casa que pode cruzar A batalha já vai começar, a batalha já vai começar Essa terra é de conquista, uma casa que pode cruzar É de um sistema separativo, de um barão cura É de um sistema separativo, de um barão cura Com a espalha, de um barão cura A batalha já vai começar, a batalha já vai começar A batalha já vai começar, a batalha já vai começar Ele está indo pelejar no teu lar, ele está indo pelejar na tua vida financeira Na tua vida espiritual, quem toma posse dessa vitória nessa noite? Ô glória Mão não se intimida não, dá glória pra Deus aí Porque enquanto a glória sobe, a glória desce Não adianta você ficar de boquinha fechada esperando o irmão tocar em você Às vezes o próprio Deus não deixa ele tocar em você Porque a glória tem que ser de dentro, tem que vir de dentro Você tem que sentir o desejo de adorar o Senhor Não pode ser forçado, forçado, nada forçado o Senhor recebe Então nessa noite começa a entrar na presença de Deus com sinceridade Começa a deixar ele trabalhar no seu coração Começa a deixar ele trabalhar no teu íntimo aí É madrugada de tratar do Senhor É madrugada que ele precisa te montar É madrugada que ele precisa te encher Mas antes dele te encher, ele tira a cinza Ele te diz, tira a cinza nessa madrugada Às vezes é cinza, irmãos Pode ser o teu sono que não deixa você se ligar Às vezes é cinza Pode ser algo que você está preocupado E não entrega na mão do Senhor pra ele agir Você não pode fazer nada, só o Senhor que pode Então entrega na mão dele aí Vai deixando a imaldar Deixa no altar do Senhor pra ele resolver Bom, você está apresentando quem já está conosco, né? Eu sou no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história triste é uma sim E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que foi contamina mais do que eu sou Só Deus sabe os perigos de um homem sem amor Olha pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que é Jesus Na vida real o maior vilão sou eu Nós mesmo, né? Muitas das vezes queremos colocar a culpa no nosso próximo Muitas das vezes queremos colocar a culpa em Deus, né? Mas o maior vilão, inimigo da nossa alma Somos nós mesmo, né? Aleluia! Muitas das vezes acontece água Ai eu vou perder a salvação Ai aconteceu isso e aquilo A culpa é do meu irmão, né? A culpa é dele, a culpa é do pastor A culpa é da missionária, não A culpa é minha e sua Que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, né? Nós somos o maior vilão da nossa alma, amém? E assim eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Uma palavra Uma palavra Adoniel Uma palavra Verdadeira Essa palavra É fiel Naquele dia Daniel pronteou E assim eu agradeço a Deus Com o propósito diante de Deus Ele logo se colocou Diante de um grande rio tigre Uma visão Ele pode contemplar Um homem vestido de linho Chegando naquele lugar Eu vou te falar Ele está aqui Eu vou te falar Como ele é O seu rosto O seu rosto É como Seus olhos São tocha de fulgão E os seus pés E os seus pés E os seus pés E a sua palavra É o verdadeiro escombro Por causa Por causa da tua palavra Que eu estou aqui Por causa da tua palavra Porque eu vi Por causa da tua palavra Por causa da tua palavra Por causa da tua palavra Que eu estou aqui Por causa da tua palavra Porque eu vi Por causa da tua palavra Por causa da tua palavra Amém, vamos ouvir o nosso irmão Com a sua oportunidade E pra não perder Tem que ter azeite Tem que ter unção Ter autoridade Pra ser campeão Tem que ter o olho Tem que ter o olho Não tem que ter o olho Na luta de Deus, e com a ganação apertada e com o que me deu Com o meio da facada, na luta de amor E me levou na vida, e eu não me derrô Com o meio da facada, eu queria queima o anjo que briga E na outra meia, você te reflete, não dá um tanto de Deus É em consideratoriedade, mas você me lhe deixa Mas tem que ter, tem que ter a sede, tem que ter o sal Tem que ter a autoridade, mas você não tem E eu, tem que ter o anjo, tem que ter você Só que você é a guerra, e pra não perder Enquanto tu tá aqui, começa a te falar Enquanto tu tá aqui, começa a te falar Enquanto tu tá aqui, começa a te falar Falá, 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 enquanto tu te falar Enquanto tu atara, começa a te me sentar Enquanto tu atara, começa a te te rirar Enquanto tu atara, começa a te trabalhar Enquanto tu atara, começa a te te rirar Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Canta na massa, que desculpou, Canta na massa, que desculpou Vai pereça lá, meu sol solteu lá Vai pereça, vai pereça, vai pereça a luz aqui no seu local Vai que riar, vai que riar Vai que riará, que nesse lugar Vai que riar, vai que riar Vai que riará, que nesse lugar Pega na mão, deixa o palão Ele fica a vida para a guerra Pega na mão, deixa o palão Ele fica a vida para a guerra Vai que riar, vai que riar Vai que riar, que nesse lugar Vai que riar, vai que riará, que nesse lugar Ele vai que riar, vai que riar Pega na mão, deixa o palão Vai que riar, vai que riar, vai que riar Vai que ele, vai fiar pereça, pampadação Mas só faz a padeia, mas só faz a padeia de mal Ele vai ganhar aqui em seu lugar Recebe aí, recebe, oh, essa canção são Essa canção são, essa canção são, essa canção são Essa canção são, essa canção são É meu filho, eu vou dar aqui em meu de lugar Recebe, oh, essa canção são Recebe, oh, essa canção são Recebe, oh, essa canção são Essa canção são, essa canção são Essa canção são, essa canção são Aqui dentro do local, essa canção são Oh, oh, essa canção são Aqui dentro do local, essa canção são Oh glória a Deus Aleluia